Oi gente, e aí? Tudo bem? Olha eu aqui outra vez. Mais uma mensagem do dia pra você? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo que Ele tem feito por nós. E agradecer a você por me receber, mesmo que por alguns minutos na sua vida, diariamente. Ontem eu estive no mercado e na hora que eu estava passando as minhas compras no caixa, a menina do caixa, a moça do caixa, perguntou pra mim, falei, você não posta mais suas mensagens? E eu falei, não, todos os dias eu coloco as mensagens lá no ar. Na época eu não consegui ver mais, eu achava tão lindas e coisas e tal, eu falei, não, pode procurar, que você vai achar tanto no YouTube quanto no Facebook, tá lá todos os dias as nossas mensagens. E aí surgiu uma conversa entre uma caixa e a outra, coisa rápida, né, até porque elas estavam trabalhando, mas eu fiquei lisonjeado pela forma em que elas recebem as mensagens. E eu tenho que agradecer a Deus, pelo dom que Ele me deu, de poder chegar até vocês desta maneira, levando esta palavra. E que esta palavra tenha um pouco de significado na vida de vocês. Uma até falou, eu sou muito chorona, choro, muitas vezes que ouço as suas mensagens. E é muito bom, é muito gratificante saber que, de alguma maneira, as palavras que saem da minha boca tocam o seu coração e faz com que você reflita na vida que você tem. Essa é a ideia, é esse o intuito do nosso projeto da Mensagem do Dia. E a nossa mensagem de hoje diz assim, olha, transformação ativa. A dica é 253. Me acompanhe na mensagem de hoje. O passado tem a sua importância. Tudo que aconteceu no passado fez quem você se tornasse, ou fez com que você se tornasse quem é hoje. Mas se você quer transformar sua vida, não pode ficar olhando para o passado todos os dias. Hoje penso que se pudéssemos dividir nossa atenção entre o passado, presente e futuro, o ideal seria mais ou menos assim. 20% de atenção no futuro. Você precisa ter, claro, na sua cabeça, como quer que a sua vida seja lá na frente. Para onde você vai caminhar. Por isso você precisa dedicar esse tempo ao futuro. 70% das suas atenções no presente. São as ações e os hábitos e os comportamentos de hoje que te levarão para onde você deseja ir ou que te afastarão do destino desejado. É aqui. É aqui que está o poder de transformação. 10%. Apenas 10% de atenção no passado. Lá estão os aprendizados que você teve. Foi lá que você aprendeu a procrastinar ou ser proativo. Lá você aprendeu a ser rico ou pobre, feliz ou triste, gordo ou magro. E em alguns casos, fica difícil mudar sem antes entender o que te levou a se comportar como se comporta hoje. Então, basicamente, você precisa definir o que quer do futuro e agir. O presente em direção aos seus objetivos. E se por acaso, no meio do caminho, você começar a fraquejar, você então precisa entender o que está acontecendo. Geralmente, é algo do passado que está influenciando. Mas nem sempre. Nesses momentos, vale a pena dar uma olhadinha para trás. Entender, resolver e voltar ao presente e continuar seguindo sua caminhada em direção ao futuro que deseja. O passado sempre será uma referência e não a direção. Se você seguir em direção ao futuro olhando para trás, vai dar caca. Não vai prestar. E você vai correr grande risco de cometer os mesmos erros novamente. Você corre um risco sério de nunca chegar aonde você deseja. Aonde você tanto almeja. Esta é a nossa mensagem para hoje. Fraçone a sua vida. 20% lá na frente, o futuro. 10% o que ficou para trás. E ainda, de repente, menos. Mas o ideal é focar no seu presente. Fazer com que o seu presente seja sempre na caminhada certa. ou esteja na caminhada certa para alcançar os seus objetivos no amanhã. Uma bela reflexão para você. O texto eu recebi da Inês Martins, uma colega minha de trabalho. E a autoria do texto é de Fernando Eng segue, Gonçalves. Fica a nossa reflexão para hoje. A vida segue. O mundo está girando. Se você quiser viver no ontem, paciência. Sofre as consequências. Se você quiser viver sonhando no amanhã, também é um direito seu. mas se você não estiver com os pés no chão agora, no presente, nada vai adiantar. Nem o ontem e nem o amanhã. Sem o alicerce do presente. Pense nisso. Uma excelente manhã, uma ótima tarde e uma boa noite para você. A gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau para vocês. Um beijo grande no seu coração. Abraço bem carinhoso. E até a próxima. Tchau, gente.